Muito bem, meus amores. Então, esse vai ser, na verdade, uma aula teste, tá? Porque eu estou testando equipamento novo, qualidade e som, e preciso que vocês me ajudem nisso. Vocês me digam o que é que vocês estão achando, se a imagem está boa, se o som está bom, tá certo? Para isso, eu vou estar ensinando para vocês essa bolinha aqui, para colocar na árvore de Natal. Bem simples de fazer, tá? Apenas pompom, certo? E aí, para isso, aqui, eu utilizei, para isso eu utilizei essa tampilha aqui, essa tampinha. Está vendo a cor aqui mais ou menos dentro? É tampa de refrigerante mesmo, tá? E foi ela que eu vou estar utilizando, olha. Eu peguei, lavei, perfurei com um prego, tá? Eu segurei com um alicate, esquentei no fogo e coloquei aqui para perfurar. Lixei para tirar aqui as rebarbas, tá? Que fica, e depois eu pintei com tinta spray, ó. Está até um pouco mal pintado, se vocês percebem, está vendo? Só para dar um brilho e descaracterizar mais a cara de tampilha, tá? De tampa, de fechar garrafa. E agora, fazemos as bolinhas, né? Os nossos pompons para colocar aqui, tá certo? Então, vai ser assim que nós vamos trabalhar. Para isso, eu vou utilizar isso aqui, que eu desenhei, tá? E recortei no papelão. Ele tem seis centímetros aqui. Essa abertura aqui tem um e meio. Eu fiz tudo a olho, gente. E só que eu anotei para quem quiser colocar as mesmas medidas. E eu já nem entendi, eu coloquei a régua. Mas isso aqui deve ter quase dez centímetros, tá? Aqui esse tamanho. Vou estar utilizando o lã para fazer. E é bem simples, gente. Esse daqui, para fazer, foram setenta voltas, tá? Para ele ficar assim fofinho. O próximo, eu vou colocar oitenta para ficar um pouco mais fofo que isso. Quem quiser pode botar até noventa, sem voltas, tá? Depende do tamanho que você queira fazer. Para fazer um pompom maior do que esse, você vai precisar de um maior do que esse daqui. Você pode usar livro também, tá? Você vai contornar o livro. Pode utilizar para fazer pequenininho o garfo, certo? E já tem máquina de fazer pompom por aí. Mas se você não quer gastar com máquina, você corta no papelão como eu fiz. Que vai dar certo também, tá? Então, gente, eu coloco dessa forma. Eu seguro aqui com o dedo. O meu papelão é molinho. Aí ele fica assim, ó, fechando. Aí o que eu faço? Eu coloco um dedo aqui no meio, que é para ele não fechar, tá? E aí eu venho aqui, ó, com a lã e vou contando. Um, dois... Deixa eu botar ela para o lado de cá. Três, quatro, cinco, seis... E vou dando volta, tá? Eu vou dar todas as voltas necessárias. E aí nós voltamos já para amarrar e cortar. Vou dar 80 voltas. Vamos lá? Então, terminei de dar as voltas, as 80 voltas. Olha como fica gordinho. Agora aqui eu vou cortar a linha. Vou tirar um pedaço de linha grande, porque eu vou fazer ainda, né? Para passar aqui e ficar um pedacinho para pendurar, tá? Aí se estiver muito grande depois eu corto. Não tem problema não. Agora eu vou passar aqui por dentro. E vir por cá. Para a gente amarrar. Vejam só. Pronto. Aqui eu já tiro o meu dedo, que não tem problema nenhum. E vou amarrar, ó. Vou passar ele cá para o outro lado, para eu continuar... Para dar outro laço cá e depois dar um nó. Agora eu vou dar outro laço cá, do outro lado. E agora eu vou dar um nó. Tá? Ele tá aqui amarradinho. Então... Agora que eu amarrei, eu vou tirar ele daqui. Tá? E vou cortar. Aquele resto de lã que você tem. Se quiser fazer bem colorido, usar vários restinhos de lã que você tiver em casa também pode. Vai ficar uma bola super colorida. Vai ficar super legal. Vai ficar lindo. É para vocês reaproveitarem lã e reaproveitar também as tampas de garrafa pet, né? Nossa árvore será ecológica. Então, agora ele vai ficar desse jeito. Não tá muito atrativo, né? Temos que arrumar todo esse cabelo. Aqui, ó, eu vou puxar ela desde dessa forma e vou prender entre os meus dedos. Agora, eu vou recortar. Eu vou estar recortando aqui dentro desse saco, tá? Que é para não fazer bagunça de linha. Porque a bagunça é grande. Então, aqui, ó, dentro do saco eu vou estar recortando. E agora eu preciso arrumar para ele ficar redondinho daquele jeito. E não vai ser na primeira que vai conseguir. Aí eu vou ver como ele ficou. Vou virar aqui para o outro lado. Vou tirar minha linha do meio, que eu não quero cortar essa linha. E vou juntar de novo, olha. Tá vendo como tá descabelado? Eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias para ele ficar todo bonitinho. À medida que eu vou fazendo isso, outros lados vão aparecendo com o mesmo problema. Até que ele fique bem bonitinho, bem cheinho. E tudo por igual. Vamos cortar mais. E continua parando. Já para até você ter certeza que ele está todo por um. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui de aparar o meu. E eu já retorno com vocês. Vamos lá? Então, minha bolinha está desse jeito. Se eu quiser deixar ela menor, eu só continuo recortando ela para diminuir. E ela vai ficar do tamanho que eu quiser, tá? Agora, eu também já posso fazer em outro molde, tá? Menor do que esse. Eu posso fazer maior do que esse. Fazer aquela bola bem grande, tá? Mas quanto maior a bola, mais voltas você vai precisar dar para conseguir o mesmo efeito. Tá bom? Aí, a partir assim, de 80 é o melhor. Esse aqui é de 60. Esse aqui é de 80. Olha, tá vendo? Além de ficar maior, ele fica mais fofo também. Então, gente, agora nós precisamos passar aqui. Tá? Eu vou pegar aqui a agulha para me ajudar a passar os fios. Passei um. Opa. Agora, é só dar o nó. Certo? E cortar a pontinha e pronto. A nossa bolinha ecológica. Bola de Natal. Tá pronta. Então. O que vocês acharem? Eu já tenho duas. Uma de cada tamanho. Vou ter que refazer para ficar as duas do mesmo tamanho. Fazer de 80 voltas, tá? Tá vendo a diferença de tamanho? Muito legal, né? 10 voltas de diferença apenas, viu? Então, eu vou fazer as outras. Serão seis dessas aqui para a minha árvore de Natal. Então, gente, eu espero agora o resultado de vocês. O que acharam da imagem? O que acharam do som? O que acharam do... Entendeu? Eu preciso desse retorno para saber se eu fiz ou não um bom investimento nessa câmera. Certo, gente? Então, muito obrigada. Essa foi a nossa aula de hoje. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.